Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no gabaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tenho 200 com o pai, tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus me livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no gabaré Bora tomar uma, bora Só despoa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe hoje Bora tomar uma, bora Só despoa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Só despoa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe hoje Bora tomar uma, bora Só despoa agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, não dizendo por aí Que a cachaça mata, mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque eu bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na garrafa, é tapa na latinha Mata não mamãe Mata não mamãe Mas eu tô com peixado, mas não paro de beber Eu tô com peixado, mas não paro de beber Mas eu tô com peixado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Mas eu tô com peixado, mas não paro de beber Eu tô com peixado, mas não paro de beber Eu tô com peixado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Rapaz, não tem filosofia maior do que essa O Caba se inspirou, é um filósofo Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Vai dizer isso pra mulher do Caba, pra tu ver as coisas? Ah, não sei não